Olá, bom dia para todos e todas, amigos e amigas, oi gente, o vídeo é diferente um pouco Essas mudas aqui, do jeito que elas estão aqui, elas não podem ser plantadas, tem que fazer aqui ó Desfolhar muda, ela está com muita folha, aí deixa ela com 5 folhas gente, ó Aí você, a gente põe ela no qualquer um outro canteiro aqui, ó, ela está muito grande Ó, isso aqui é bom com a tesourinha de caderno, de aluno de escola, ó, você vai desfolhar nela Porque, se plantar do jeito que está aqui, a muda não cresce, entenderam? Ó, é porque eu estou com o celular na mão, olha aí, ó, aí está com 5 folhas, olha Aqui é um viverinho, isso aqui é o carro de barco-íris, agora isso aqui é o próprio carvão Ó, ele está muito viçoso, é muito mesmo aí, ó Então não pode plantar desse tipo, olha Como eu vou fazer um serviço aí de um concreto para um amigo ali Mais tarde eu tenho que vir cá desfolhar a muda, olha Uma muda dessa aqui está ótima para ir para o campo, ó 5 folhas e 2 galhas Então é isso aqui, gente, ó Está vendo? Ela já começa a pedir mesmo, parece que a planta conhece Para tirar um bocado de folha, desbastar Isso aqui chama desbasto, olha Vissou muito e eu não coloquei a duas, só acho que duas vezes Só para vocês verem, ó Então vai ter que, olha, vai ter que desbastar bastante Para o riveiro ir prontinho, as mudas ir prontinho para plantar E... Esse aqui é o meu riveiro em café, são as mudas Esse é o café antigo Ó Vou adubar ele Porque na roça tem que plantar de tudo, gente Da roça vai para a cidade Né? Então é isso aqui A gente vai arrancar uma muda aqui sem querer Porque se que a gente arranquei a muda lá no... No chão Então eu fiz o transplante dela Aí Essa é a minha dona Esse aqui é pé de... 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 Esqueci É... Aí é pé de nada, gente Esqueci Depois eu lembro e falo assim Aqui o viverinho lava todo o vapor Isso aqui foi tudo Que eu arranquei dessa colinha e replantei, gente Já já ele está na hora de desbastar também Da roça nós temos que tirar para a cidade Então é isso aí, turma boa E todos com Deus E meu enxame de abelha está aí, ó Está todo vapor, ó Mostra para vocês aqui, ó Olha aí Meu enxame pequeno Mas ele chegou, mas chegou com vontade Olha aí, ó Então, gente, uma ótima terça-feira para todos vocês E todos com Deus Então, gente, uma ótima terça-feira para todos vocês E aí